Bem amigos da Diário TV, e a rodada do fim de semana do Brasileirão foi muito legal para os cariocas. Tá certo que o Flamengo não venceu, 3x3 com o Internacional. Fluminense também não, 2x2 com o Figueirense, mas o Vasco venceu 1x0 a Portuguesa com um gol de bicicleta de Alexandro. E o Botafogo é líder do Brasileirão, 3x2 no Curitiba. Mas será que é cavalo paraguaio? Olha o cavalinho aí. Anda cavalinho. Mas está só começando o Campeonato Brasileiro, e a gente vai sair pelas ruas para falar sobre futebol com o pessoal, sobre essa rodada do fim de semana, no Diário Esporte Clube. Achei um líder do Campeonato Brasileiro, tá demais, com essa camisa do Nilton Santos, líder isolado do Campeonato Brasileiro, é verdade isso? É verdade, né? Na segunda rodada do Brasileirão aí, nós obtivemos duas vitórias e estamos líderes. E eu, como um bom botafoguense, estou aproveitando o momento, né? Não é cavalo paraguaio, não? Não, tirando onda com essa camisa bonita. Esse ano, acredito que o Botafogo vai fazer melhor do que fez ano passado, porque está com o timinho arrumadinho. Vai ser campeão? Eu quero saber se vai ser campeão. Ele está maluco, rapaz. Está maluco, rapaz. Meu irmão, a gente está quase já há muito tempo. Vamos ver se dessa vez em placa, Tatu. Valeu. É, o Botafogo está sim, animado. O Juan faz chave aqui no canteiro central da Lucilmeira e está procurando uma chave para trazer o título para o Fluminense. Juan, o Fluminense só empatou com o Figueirense. Você acha que ainda tem chance? Não, o Fluminense vai ser campeão, pô. Empatou aí por causa do desfalque, mas vamos ser campeão certo. Pode continuar sonhando, né? O Adilson é torcedor do Vasco da Gama. O Vasco da Gama venceu novamente, gol de bicicleta do Alexandro. Que maravilha, hein? O Vasco ainda está feliz. Obra de arte mesmo, né? Realmente 1x0 foi pouco, mas 3 pontinhos garantidos, disputando a liderança aí com o Botafogo. Mas o Vasco está em segundo. Mas que sina, hein? Vice. É o vice. É o vice dos vices. Não, cara. É segunda rodada ainda. Calma, calma. Segunda-feira, segunda rodada e em segundo? Poxa, a gente podia mudar de assunto. Porque esse lance aí de segundo lugar está ficando meio... Vasco vai ser campeão. Vamos pegar a Libertadores de novo, pelo menos, né? Faltou otimismo, mas tá bom. Rafael é torcedor do Flamengo. Perturba todo mundo nas ruas da Várzea, aqui no centro. E o Flamengo estava quase ganhando do Internacional. E deu mole, Rafael. Ronaldinho Gaúcho? Péssimo. Quem é Ronaldinho Gaúcho? Na cadeia alimentar. Quem é esse cara? Tem que mandar embora. Mandar ele para o Vasco para ajudar a gente. Tirar ele do Mengão. Aí sim a gente vai ser campeão disso aí. E deixar empatar. Muito mole. Empate saiu no louco, né? Aquela zaga. Jogar com quatro cabeças de ar e deixar os caras fazerem o que fizeram, assim não dá. Joel, acorda, Joel. Esse foi o Diário Esporte Clube nas ruas. Faça suas apostas. O Campeonato Brasileiro está apenas começando. E na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Náutico. O Botafogo recebe o Cruzeiro. Fluminense vai a Santos enfrentar o Peixe. E o Flamengo vai até Campinas pegar a Ponte Preta. Futebol brasileiro está pegando fogo. Futebol brasileiro está pegando fogo. E para o tempo, isso esences a gente daổ. E para o Fundo. E para a faixa super friendship.